A CIDADE NO BRASIL Não falar espanhol Eu não falo português Ricardo, da canção nova Oi minha gente, hello everybody What are you doing there? Please just come to Rio Eu sou o irmão também do Fares E da CIDADE NO BRASIL O que é frio? 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 Rodrigo Rodrigo A CIDADE NO BRASIL Ok, perfeito Sencillo O que é frio? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.